Olá, bem-vindo, bem-vindo ao Especial Terceira Via. Eu sou o Cinei Trindade e nesta edição nós vamos falar sobre cinema, literatura e principalmente sobre agricultura. E para isso a gente recebe aqui o secretário de Agricultura de Campos, Almir Júnior, produtor rural e pesquisador Carlos Frederico Veiga. E aqui ao meu lado a minha querida Girlane Rodrigues, jornalista, apresentadora, que está de volta ao Especial Terceira Via, para me ajudar a fazer entrevista com os nossos convidados. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. O Especial Terceira Via está no ar. E a gente começa este programa adiantando a nossa matéria de capa, Prefeitura de Campos investe na viabilização do agronegócio. Matéria assinada aqui pela Girlane Rodrigues, que está aqui do meu lado. E eu vou começar perguntando ao secretário. Outro dia eu vi uma entrevista a tua, além da que o senhor deu. Posso chamar o senhor de você ou você de senhor? Se chamar de senhor eu vou ficar bravo. Você, secretário, deu uma entrevista recentemente para o Página Aberta da Rádio Educativa e eu ouvi a tua entrevista fazendo comentários que aparecem também na matéria da Girlane em relação às dificuldades de se investir, principalmente o senhor assume a função de secretário de Agricultura. E é uma pasta que a gente sabe, há muito tempo, é muito desprestigiada nos governos de Campos. Eu pergunto ao senhor, ou a você, como é que tem sido de 2021 para cá? Os desafios são muitos e neste um ano e dois, três meses, que avaliação se pode fazer? Bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite. Obrigado. E é, Girlane, pelo trabalho e oportunidade de a gente prestar contas. Estamos aqui para prestar contas. Fui convidado pelo prefeito Vladimir e pelo vice-prefeito, meu colega Frederico, outro Frederico que está aqui, são amigos os dois, né? Engenheiro agrônomo, contemporâneo meu da época da Universidade Federal de Lavras, e para desenvolver uma tarefa que até brinquei com ele no momento. Eu fiz a seguinte pergunta quando o Frederico falou comigo, eu falei, se você disser onde está a Secretaria de Agricultura de Campos, eu aceito. Ele respondeu? Não. Mas ele não respondeu porque não sabia? Não sabia porque ela praticamente não existia. Ficamos sem secretário por muitos meses. Isso, aí eu fiquei, até o dia 1º de abril para eu assumir efetivamente. Ainda é na sede da Fundenor? É, mas antes, quando eu assumi, era no fundo do orto. Ah, sim. Não achava no Google. Sim. Não tinha um agrônomo. Pois é. Nós somos dois agrônomos. Como é que você chega na Secretaria de Agricultura, não tem um agrônomo e você não acha no Google? Ela existe? E não tinha equipamentos também, né? E não tinha. E aí, se não tem gente, não tem o resto, né? Então, tinha um grupo de servidores da casa, desmotivado, tentando fazer alguma coisa. Mas, assim, quando a gente apresentou o leque de possibilidade para o prefeito e o vice-prefeito, vai de encontro, não ao encontro, né? A tudo aquilo que eu acho que o passado recente fazia. A gente viveu muito do varejo. E, assim, a região e o município colocam nas costas do poder público ações que, no meu entender, não são do sistema público. Nós precisamos da agricultura de empreendedores, de investidores, de agricultores que queiram se capacitar na sua atividade para tocar o negócio, para resolver os seus problemas de legalização, de aprender rotinas importantes. Isso nós não tínhamos. Pois é, mas como... eu vou fazer essa pergunta também para o Frederico Veiga, que é produtor e pesquisador por muitos anos da Universidade Rural. Outro dia eu ouvi um renomado ex-sindicalista daqui e eu comentei com ele por que o campus ainda está tão presa à monocultura da cana-de-açúcar. E ele respondeu assim, não, mas dá muito trabalho, dá muito trabalho diversificar. E a gente teve algumas iniciativas, até o ex-governador Antônio Garotinho, teve o projeto Frutificar, aquela fábrica lá, a Bela Joana, a Campo São Fidelis. Enfim, alguns investimentos que pararam. Então, a mesma pergunta para ele e para você, Frederico. O desafio, o que falta para a gente empreender, como ele acabou de dizer, e deixar o agricultor também ter autonomia, digamos assim? Então, os desafios do setor público são enormes. São enormes e, como bem colocou o colega Almir, não cabe só ao setor público. É uma questão que vem de uma certa cultura. A pergunta com relação à cana, né? A gente tem participado atualmente, junto a grupos de investidores, a tentativa de diversificar a agricultura da região. E aí entra a questão cultural. Hoje nós estamos experimentando introduções de novas culturas para a região. Hoje, como que tem sido isso? Tipo, quais culturas? Abacaxi. Como que o abacaxi entra? O produtor, ele tem uma cultura, como você colocou, da cana-de-açúcar. Por quê? Porque ele vem de tradição, ele ainda tem um mercado, embora muito restrito, para colocar a sua produção. E nessas expectativas que nós estamos tendo aí de introdução de novas culturas, a questão de sedimentação de técnicas, de mercado, de mercado principalmente, nós vemos aí que, por exemplo, a região serrana do Rio de Janeiro é um forte produtor de HF. Tem ali a estrutura do Grande Rio, né? HF é hortifruti? Hortifruti. Então, hoje a gente tem que buscar essas questões, né? E aí são várias, como colocou o Almir, são várias iniciativas que não dependem exclusivamente do setor público. Um grande exemplo que professores aí, o professor Fava Neves, que é um grande pesquisador da USP, ele diz sobre a questão do desenvolvimento do agro, ele tem várias experiências, são através de empresas âncoras, de empresas âncoras. E isso acho que cabe mais ao poder público, talvez, buscar esse tipo de atividade, né? De buscar esse tipo de parceria. Quando a gente tem isso, hoje a agricultura familiar, que tem a referência no sul do Brasil, como também tem a questão cultural, ela está muito voltada a isso, a grandes empresas do ramo de laticínios, do ramo de produção de aves, suínos, né? Pois é, mas as empresas âncora que a gente tinha ou tem eram as usinas. Ainda é, ainda é a única. Pois é. Ainda é a única. Olha só, a gente tem muita pergunta para fazer, então vamos tentar ser objetivo nas respostas para a gente ganhar tempo. Julana tem perguntas. Seriam as associações que o senhor me falou na reportagem que iriam intermediar, vamos dizer assim, o produtor rural que está ali, que não tem, às vezes, capacitação, nem o poder de empreender, como os senhores falaram, que iriam intermediar entre a infraestrutura do poder público e a mão de obra e a produção ali? Isso. Num primeiro momento é isso. O Estado do Rio de Janeiro trazer empresa âncor não é uma coisa simples. O Estado do Rio de Janeiro, ele é inóspito para negócios. São os impostos caros. A infraestrutura. CMS é altíssimo. Eu estou falando ali, vocês colocaram uma foto ali. O município que não tem estrada, não tem ponte, não tem internet, como é que viabiliza negócio? Primeiro ponto. Segundo, só para corrigir, eu não acho que tenhamos mais a monocultura da cana. Não? Nem isso. Nem isso? Nós temos 250 mil hectares disponíveis para atividade agrícola e 30 mil é usada para cana. 30 mil, me corrija aí que você tem esses números melhores. 30 mil. Que monocultura é essa? Mas nós temos que lembrar que esse município produz 100 mil litros de leite por dia. Que já foi 250 mil litros de leite por dia. Então houve um enxugamento. Nós temos, está entrando aí o abacaxi, hortaliças e alguns lugares com bons exemplos. Mas se os agricultores não se organizarem, aí não tem nem empresa agro que dê jeito. E como está tendo esse diálogo com isso? É assim, está sendo muito profícuo. Eles estão vendo isso. Quem tem que assumir a liderança do processo no agronegócio, segundo a minha concepção, e o Frederico também, são as associações de agricultores. Eles têm que ter o poder para perenizar políticas. A agricultura só funciona se perenizar políticas. Tudo que nós estamos fazendo aqui só vai ser colhido daqui 10, 15 anos, do ponto de vista macro, sabe? O micro de um ou outro negócio. Agora, secretário, falando em colheita, e o Carlos Veiga Frederico deve lembrar. A primeira gestão do governo Antônio Garotinho, como prefeito, ele implantou aqui, implementou, um projeto de hortaliças nos bairros. Os terrenos baldios eram aproveitados para plantir e funcionava muito. dava emprego, enfim, e abastecia também parte dos bairros da cidade com esse tipo de cultura e atividade. Isso não se perdeu, né? Os governos se sucederam e tal, isso foi esquecido. A gente tem aí muitos terrenos abandonados ainda. Isso seria viável hoje? Nós temos um programa de agricultura urbana retomando com aquele modelo mais, uma concepção mais moderna. O modelo foi muito interessante, funcionou muito bem, mas tem que lembrar que ele era bem subsidiado de um projeto da Petrobras e que realmente implantou. A partir dali, a gente precisa construir algo de um agricultor urbano, com conceito e com sustentabilidade, inclusive econômica, que ele seja a referência da gente parar na esquina para comprar na horta de fulano, ciclano. Nós já temos alguns modelos aí. Tem muita horta no entorno de campos. É pouco? É pouco. Precisamos ampliar. Você vai em regiões aqui como ali no JOC, na região ali, tem muita gente produzindo hortaliça. Precisa de assistência técnica. Frederico e o secretário Almi, o orçamento para 2022, 5 milhões de reais, né? Que está previsto para a sua pasta. Como você trabalha com esse valor tão pequeno? Aí a gente fala, cai na contradição. Até que ponto se depende do poder público, já que a gente depende do poder público, com uma verba tão pequena? Bom, eu vejo a questão do associativismo é o básico, como bem colocou o Almi, porque isso facilita o direcionamento das políticas públicas. E dentro das políticas públicas, eu acredito que seja prioritário a questão também das parcerias. Nós hoje temos aqui instituições de pesquisas renomadas, como a UEMF, a Universidade Rural, a PESAGO, as EMATES, que estão precisando também de um grande apoio, uma parceria. Então, o somatório dessa parceria para poder formar esse ambiente que precisa de implantação para diversificação, para o desenvolvimento. Então, a questão cultural não é simples de se resolver. Não é simples de a gente dar esse passo. Então, a gente precisa... A questão, por exemplo, hoje, as demandas, não só de produção, as demandas de qualidade. Então, é difícil partir para uma introdução e já pensar em qualidade naquela produção. Isso é um processo que é sedimentado, com tecnologia, com assistência técnica. Então, o que aconteceu com o abacaxi? O abacaxi entrou em campo de uma hora para a outra. Ele veio por capitalidade do município de São João da Barra e foi aperfeiçoando. Pessoas foram se especializando na produção, fazendo as parcerias, arrendamentos. Então, esse ambiente precisa ser criado com parcerias. E aí, o poder público tem as limitações e tem que buscar essas parcerias. Rápido, dá para o menúcio. Orçamento, eu acho que até falei na matéria esses dias. Para mim, não é o principal. Problema, não. Nós, no ano passado, precisamos construir uma proposta. O prefeito já sabe, eu preciso de 60 milhões de reais para construir pontes. Os produtores estão pedindo. Precisamos de assaltar estradas. Nós, essa semana passada, nós estávamos com um projeto já em recurso de emenda de 16 milhões de reais. O orçamento nominal em si, ele não quer dizer absolutamente nada. E aí, a gente tem que lembrar que o ano passado foi um ano, o primeiro ano de governo, ajuste, pegou com salário atrasado, organização. Então, a gente tem convicção que nós vamos gastar muitos recursos, mas precisa saber gastar. E o senhor falou também de emendas, né? Que o senhor conseguiu. Então, a gente está conseguindo emendas por meio do prefeito. Foi 10 milhões de reais licitado na sexta-feira passada para comprar. A prefeitura de Campos não tinha uma patrol ou motoniveladora. Agora tem? Agora tem. Quantas? Tem uma e foram duas licitadas. Eu, assim, 10 é pouco. Mas nós já entramos num contrato que tem mais. Hoje nós estamos fazendo estrada nos quatro cantos do município. Secretário, a gente precisa fazer um intervalo. A gente volta rapidamente para continuar falando sobre agricultura, investimentos aqui em Campos e desafios. É rapidinho o intervalo. O especial Terceira Via está de volta, continuando a conversar com o secretário de Agricultura, Almir Júnior, e com o produtor e pesquisador Carlos Frederico Veiga. Gelane, tem uma pergunta. Bem, eu queria falar sobre um departamento da Caixa Econômica que está para vir para Campos, o Agrocaixa, que vai ter a promessa de beneficiar os agricultores e os produtores rurais. De que forma que isso aconteceria? Eles estão preparados para isso? Eles têm esse conhecimento? É, a gente tem tido contato através da nossa associação lá da Sucam, com o pessoal da Caixa, né? Eu vejo isso com bons olhos. Por quê? Vai ser a única agência da Caixa do Rio de Janeiro. Então, assim, a perspectiva de se ter a agricultura fortalecida no norte do estado é muito importante. Isso eu vejo como uma atitude até, como é um banco governamental, que logicamente tem uma visão também de ajudar, de desenvolvimento regional. Eu acho que foi uma boa medida essa opção da Caixa em ter essa agência aqui no norte e no noroeste do estado. A Caixa abriu 100 agências focadas exclusivamente em agronegócio. Uma delas tem campos, a única do estado do Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa. A gente está trabalhando com eles desde antes, no início, com a Caixa, que já está funcionando, já está trabalhando com os agricultores, já está buscando associações. Agora, é preciso que o agricultor se prepare. É um banco que vai te emprestar dinheiro, que se você não tiver um bom projeto e se tiver segurança que vai fazer, a gente até alerta. Não pegue dinheiro em banco se você não sabe o que vai fazer. Pois é, mas como preparar esse agricultor? A gente tem aí um histórico de grandes empresários latifundiários que viveram de alguma forma de investimentos públicos e que faliram e que não pagaram, inclusive, aos bancos. Os bancos se prepararam, foram melhorando e outra coisa. A assistência, aí cabe a nós. Aí é uma tarefa do poder público. A semana passada nós fizemos a semana do assentado na Secretaria de Agricultura. Tivemos mais de 400 atendimentos durante a semana para regularizar a atividade dele. Com a regularização, ele pode ir no banco. Esse pequeno agricultor, principalmente o pequeno, se organizar em associação e o poder público não poder atender, e o poder público tem suas limitações, ele pode ter um agrônomo para chamar de seu, o brinco, que é o agrônomo de família, o veterinário para chamar de seu, em associação. Até porque a gente precisa viabilizar a atividade. A gente forma agrônomo, veterinário, zootecnico, não, então aí tudo embora. Não tem atividade econômica aqui para ele. Agora, secretário, a Gelane fala na matéria dela sobre a questão essa que o senhor disse, da regularização de 12 mil famílias, regularização fundiária. É isso que o senhor está falando? É isso. Hoje nós temos mil famílias assentadas, mas vivem mais do que isso lá, porque os filhos cresceram, casaram e moram no fundo. A maioria não tem o título da terra. Quem não tem o título da terra não vai conseguir financiamento. Quem não consegue financiamento vai depender de assistência social do poder público. Essa agricultura não tem futuro. É por isso que ela não funciona. Quatro coisas são fundamentais para a agricultura e nós estamos pautando isso aí. Infraestrutura, a gente está abrindo picada na mata, não é, Fred? Infraestrutura, assistência técnica. Sem assistência, sem competência técnica, sem um bom técnico para ajudar no projeto, sua casa vai cair. A secretaria está fazendo compra da agricultura. Estamos fazendo. Financiamento agrícola e apoio na comercialização, que é mais fácil se tiver empresa âncora e associações de agricultores. Quando a associação de agricultores funciona, compra barato e vende no melhor preço. Esse é o movimento. Por isso que a gente está falando de leite, agricultor tem que se juntar para ter volume, para reduzir o fluxo de transporte. É nesse sentido. A agrocaixa é um grande negócio para a campos e região, um grande. Mas você falou em produção, uma das queixas, inclusive, na sua fala, é a reclamação dos produtores em relação às estradas e pontes que estão aos cacarecos. E como recuperar esse... Eu vejo assim, eu tenho um exemplo que está ocorrendo agora em parceria com a prefeitura, que é a questão da limpeza dos canais. Eu vim do setor público e todos que estão no setor público reconhecem alguma dificuldade na mobilidade de ações por parte do setor público. Então, essas parcerias públicas, privadas, basicamente com associações para direcionamento de políticas de desenvolvimento, são fundamentais. Se tem agilidade das associações na contratação, em todos os sentidos de viabilização que a iniciativa privada tem, e a gente reconhece das dificuldades da mobilidade do setor público em estar promovendo certas ações. Por mais que tenham boa disponibilidade, bom empenho, boa dedicação, boa busca, inclusive, como está acontecendo agora com a prefeitura de campos, buscando essas parcerias através de emendas, essa agilidade é fundamental. Então, esse exemplo que está acontecendo agora em campos, da questão dos canais, com uma máquina, que é a associação nossa, também sou vice-presidente da Asfrucam, a gente conseguiu adquirir essa máquina e com a parceria da prefeitura está dando um bom desempenho na agilidade. Esse é o modelo. As associações funcionando, o aparelho que a prefeitura usa, tratores, máquinas, pode estar disponível para as associações administrarem, como é em qualquer lugar do mundo onde a agricultura funciona. Você fez uma pergunta sobre pontes e estradas. O prefeito fala comigo assim, que a gente apresentou um projeto, essa é a prioridade das prioridades. A primeira prioridade é que os agricultores reivindicam, não só os agricultores, a comunidade que mora no interior, que precisa vir para cá, que precisa transitar, que precisa estudar. Nós já entregamos o projeto e está caminhando para licitar. Tem 42 pontes destruídas no município de Campo, 42 pontes. Até o fim da gestão dá para recuperar essas 42? Tenho a convicção que nós vamos fazê-las novinhas em folha e não mais em madeira, você conhece todas aí, em concreto. Aí sim é obrigação do poder público. Essa é a obrigação do poder público. O senhor falou uma coisa na reportagem que chamou muita atenção minha na hora e eu reproduzi aqui e outras pessoas conversando comigo depois também chamaram a atenção delas, que é a questão do produtor de leite, se não me engano, do Imbé, que atravessava o rio a pé com galão de leite para entregar o atravessador ou o produtor lá do outro lado. A gente sabe que o Imbé é uma situação muito crítica. quando chove demais, não tem escoamento da água da chuva quando chove muito, uma região de muita serra. essa infraestrutura que o poder público está investindo lá, está fazendo lá, criação de estrada e pontes, vai resolver esses problemas mais profundamente? O Imbé, que é a menina dos olhos, apesar de a gente gostar muito da estrutura que tem na Baixada, em algum lugar, o terminal, o pesqueiro, se você fizer boas estradas e recuperar todas as pontes de uma maneira que funcione, o Imbé vai virar um celeiro de agroturismo fortíssimo. E agroturismo, eu falo muito, né, as pessoas falam assim, Albi, você fala muito de agroturismo. Agricultor vende com preço muito melhor quando é para agroturismo. A gente, quando vai sair lá para a região Serrada dos Pissantes, você não olha preço. Você está passeando, você está vendo. O Imbé, no outro dia, vai ter pousadas com sentido legal, já tem projeto para isso, só que não tem estrada. Então, a infraestrutura, você vai na Baixada Campista, tem pontes que tem agricultor lá pequeno perdendo áreas enormes de cana. Porque na época da Chego, agora sobe, inunda tudo. Este é o propósito maior. Se nós fizermos a infraestrutura, o investidor vem, pequeno ou grande, de uma forma muito... Essa história do leite, que o agricultor vem com uma moto, com dois tambores, atravessa e outra pessoa perto do lado, vários cantos de campo tem isso. É inviável economicamente. Fala desse turismo rural que o senhor falou aí. É o sonho do campista ver aquela região do Imbé sendo explorado turísticamente. O Imbé, Santo Eduardo, Baixada Campista. O Parque Estadual da Lagoa do Açú faz dez anos, dia 18. Inclusive a matéria nossa aqui. Dia 18. Quem conhece? Lindíssimo. A gente conhece. O espetáculo. Aquele banhado. Nós somos poucos. Tem estrutura hoje para poder até colher. Isso. Aquele banhado é um espetáculo. Mas não tem a sede do parque. O Heron está lá brigando pela sede do parque. E a agricultura vai trabalhar junto com a sede do parque? Não existe turismo na roça sem agricultura de qualidade. Sustentável, ecológico e economicamente. Sabe? Esse sustentável do ponto de vista que você não perde, não desperdiça nada. A gente fala muito do Martins, região serrana. Ninguém joga nada fora. Uma fruta que está ali, que não serve para o consumo de natura, vira um picolé e você compra na porta da fazenda. Ou da propriedade. Ou Friburgo, ou Petrópolis. A gente tem mais qualidade do que lá. Sai lá do Pelag e vai lá no Parque do Desengano, lá no Imbé. Cruza o município inteiro. Deve dar uns 140 quilômetros. E você tem coisas lindíssimas. É isso. Isso dá um programa. Não, dá uma série. Dá uma série. Dá uma série. Mas a Lagoa do Açor é tema da nossa reportagem. Inclusive, a Gabriela Lessa fez uma matéria sobre esse aniversário. Eu queria fazer, aproveitar o seu gancho. Você falou do Espírito Santo na Serra Fluminense. A gente tem potencial para isso aqui, transformar campos. Tem Goiás e Mato Grosso que estão em destaque maior. Mas temos aqui do lado. O Espírito Santo, você citou Domingos Martins e Friburgo. A gente pode, consegue se tornar um polo de agronegócio e agroturismo? Nós não temos saída. É isso ou isso? Qual a indústria que nós vamos trazer para cá? Dentro, nós temos que ter um modelo próprio, né? Você deu alguns exemplos do Espírito Santo, até de um grande polo hoje, que é o Centro-Oeste. Mas nós temos que ter um modelo próprio, aliado a todos esses fatores. Isso depende de uma série de fatores governamentais. Eu até falo assim, uma das coisas que mais devem ser investidas, enquanto participo de cooperativas, enquanto participo de associações, é o investimento na capacitação organizacional do produtor. Hoje tem, como tem o sistema Senar, o sistema S, tem o sistema das cooperativas, o SISCOB. Ele tem um programa de formação excelente em todos os níveis do associativismo, até dos conselhos, das associações. Então, isso que a gente precisa trazer. É a tal da vontade política? Não é só a vontade política, é a vontade do povo, de quem quer investir, de se capacitar para aquilo. Mas esse povo seria o quê? O setor, o segmento? Sim. Como é que você vê, como produtor, o interesse dos seus colegas? Então, eu acho que tem que ser pelo exemplo, né? Tem que ser tudo pelo exemplo. Na medida que a gente formar o que a gente chama de núcleos demonstrativos, de processos que a gente não consiga capilarizar todo esse processo, como a gente falou agora, que a gente tentou trazer aqui agora para a região. Vamos no Espírito Santo buscar uma introdução de espécies que são, junto a grupos de exportação, no caso de gengibre, batata doce. Então, a gente vê que, dando certo um polo desse, né? Como nós trouxemos o Tomatec também, trouxemos o Tomatec pela Universidade Rural, e esbarrou na questão comercial, na questão de valorização do produto. Funcionou? Funcionou. Foi um programa que a Embrapa desenvolve, mas temos que ter essa integração. Só produtor, só governo, não funciona. Eu me lembro, Daniel, que em Campos tinha várias associações de produtores rurais. Isso se perdeu, mas hoje em dia tem quantos e tem expectativa, e a necessidade de chegar a quantos, por exemplo? Não, tem muito poucas associações cooperativas, então, praticamente zero. São 8 mil agricultores hoje, entre grandes e pequenos. Isso, 8 mil, em torno de 6 mil, são pequenos. O Frederico está colocando o seguinte, tudo que você plantar em campo, você vai produzir. Ele falou de gengibre, falou de tomate, a gente falou de cana, a gente falou de uva, batata doce, se você for lá em Mineiro, você vai colher uva lá no Crespo, no professor. Então, assim, você consegue produzir qualquer coisa nesse município. Eu acho que o agroturismo, durante a pandemia, tem produtores de queijo no Imbé, que falaram, você nunca vende tanto, porque todo mundo foi caminhar na roça. Você chega em Rio Preto, você precisa de uma infraestrutura, e já tem um projeto para fazer uma infraestrutura para receber o agroturismo. Esse é um ponto. O outro é a associação. Tem várias associações que elas não estão devidamente legalizadas, elas foram abandonadas. E aí, o Poder Público tem uma... Aí é a forma de indutora. Eu preciso fortalecer as associações em detrimento do individual. Se a gente fizer isso, e essa é a política que o prefeito falou assim, vamos fazer assim, vamos. Pega um trator, entrega para a associação. Lá no meu município, em Piedre, Norte de Pílpia de Santa, a associação é considerada de utilidade pública, e o trator é doado para ela. As Flucan, hoje eu estava conversando com o Tito Sobito, o equipamento está a longa e rixa. Se o sistema público for administrar, em dois anos ela está parada e quebrada. Olha só, destacamento do final. Bom, essa é uma questão, né? O coletivo é em detrimento do individual, né? Isso não só na agricultura, mas em qualquer setor do Brasil. Eu quero que vocês, em um minuto, resumam, eu começo com o Frederico, o que se espera até o fim dessa gestão, nesses próximos anos, para a agricultura de campos, rapidamente. Então, acho que o que está sendo feito pelo poder público, basicamente municipal, é a questão de infraestrutura, que eu acho que é o básico, né? Você ter o acesso, ter tudo mais. É preciso também, nesse caminho, nesse caminhar junto, a buscar essas parcerias, né? A questão da gente mudar, tem que mudar a consciência, tem que mudar a formação, principalmente formação, e a gente, nosso município, basicamente, que ele tenha um ambiente de formação propício, através das universidades, dos órgãos de pesquisa, que precisa. Hoje, a questão não é só produzir, a questão da rastreabilidade. A rastreabilidade é uma necessidade que tem que estar junto hoje com a produção, senão a produção já está comprometida. Secretário, rapidamente, o que se espera até o fim desse... Construir pontes. Construir pontes. É, e não só as físicas, as humanas que são principais. Por isso que a gente fala de associação. Nós temos uma parceria com a Asprocã, que é muito legal, na limpeza de canais, que é um instrumento importante. Hoje mesmo, hoje, hoje, nós estamos sofrendo com um problema de abandono da Lagoa Feia, que está criando um problema de seca na região de baixo, e enchente na redução de cima de dores de macabras. Esse é um ponto. E só depende do governo do Estado? Ou a prefeitura pode agitar? Não, a prefeitura tem que, no mínimo, arrumar uma confusão com alguém para resolver o problema, e isso a gente está fazendo. Segundo, nós temos... Eu não falei aqui, não falei ali na matéria, nós temos uma parceria com o Sindicato Rural e o SENAR. A gente fala muito de capacitação. O SENAR está mencionado na matéria. É, Serviço Nacional de Aprendizado Rural. Este ano, nós vamos oferecer 60 cursos de curta duração, e tem três cursos técnicos sendo oferecidos, de agronegócio, de fruticultura e de isotecnia. Se tiver infraestrutura e tiver capacitação, eu acredito que a gente vai alavancar muito os profissionais. Olha só, a gente vai contar com vocês depois para voltar aqui, para avaliar mais um ano, de repente, da área agrícola, do agronegócio na cidade, inclusive da plantação diversificada do abacaxi e outras culturas. Espero vocês aqui para fazer um novo balanço. A gente torce, para que as coisas funcionem sempre na área de agricultura. O Especial Terceira Vida faz o intervalo e volta já. Especial Terceira Vida está de volta agora com uma nova formação aqui na bancada. Recebemos a escritora Ana Souza, que está lançando o seu livro, Mulheres, como é que é o nome, Ana? Aventuras Femininas na Planície Goitacá. Aventuras Femininas na Planície Goitacá. Ela vai falar do livro dela daqui a pouco. E temos aqui o cineasta Vitor Van Hals e o ator Renato Filho. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com vocês dois, que a gente está aqui no dia 27 de março, com o lançamento de um filme que é do Vitor Van Hals. Faroeste Cabrunco, com o Tonico Pereira no elenco, encabeçando o elenco, o grande ator de campos e reconhecido nacional e internacionalmente. E o Renato Filho, que faz aí o antagonista ou o mocinho, como é que é? O protagonista. Eu faço o Peregrino, que conduz a história e tem um grande embate com o Tonico Pereira no filme. Como é que foi para você, já que você começou a falar, contracionar com esse ator gigante das artes brasileiras? Para mim foi maravilhoso, assim, né? Quando o Vitor me ligou e falou assim, ah, você está tudo certo com o Tonico. Eu falei assim, Tonico? Mas quem é Tonico, né? Ele, não, Tonico Pereira. Eu falei, ah, está brincando, né, que é o Pereira. E assim, foi incrível, assim, até pela generosidade dele como ator, que me surpreendeu muito. A humildade, né, no set com todos nós. Assim, foi um grande aprendizado. Foi muito bacana para mim, né? Agora vamos ao cineasta. De onde que surge a ideia de fazer Faroeste Cabrunco? Tem uma inspiração aí no Renato Russo, Faroeste Caboclo? Ou é mera coincidência? Como é que é? Ah, é obrigado, Sininho, por tocar no nome do Renato Russo, porque eu sou um grande fã do Renato Russo desde sempre. Sabia que a parceria era longa. Porque, assim, o Faroeste surgiu na minha vida quando eu era criança. Eu via muito filme de Faroeste. Aliás, eu via muito filme de qualquer coisa. De todos os gêneros, assim. Sempre quis fazer um Faroeste. Quando eu fui, estava na faculdade, ainda estudante, sempre que eu podia, eu trazia os filmes e as temáticas do Faroeste para os meus trabalhos, para as minhas pesquisas. No primeiro ano de pandemia, em 2020, eu me juntei com dois amigos, que foram meus alunos também, se tornaram amigos. E nós começamos a fazer uma sala de roteiro, que é um espaço em que a gente escreve, estuda e ajuda o roteiro um do outro. E eu levei essa proposta de fazer um Faroeste, aqui em Campos. Porque eu acho que Campos tem muito cenário para isso. E eu falei, ah, estou aqui, vamos fazer um Faroeste aqui. A gente desenvolveu. Em 2021, veio a possibilidade do edital 2, da Fundação Cultural, com o dinheiro da... Com a verba da Leia Aldir Blanc. Com a Aldir Blanc. Exatamente. E aí eu levei para os meus amigos da trama, que é a sala de roteiro. Falei, vamos escrever? Vamos. Fizemos o projeto e tivemos a sorte descontemplados. Mas é uma outra metragem, é uma média, a gente chama... Tem 25 minutos de duração, né? Tem 25 minutos. E mais um documentário que vocês produziram, né? Um making-off. Nós filmamos um making-off, nós filmamos um documentário no estilo making-off, desde a pré-produção, desde a gente fazendo o roteiro, da gente escolhendo como que a gente vai fazer, escolha de elenco, escolha de equipe, a produção em si, que é a filmagem, e da pós-produção, que é a edição, produção de trilho musical, que é tudo feito aqui. Quanta gente envolvida? Começou com 9, a gente terminou com 36 pessoas desenvolvidas diretamente. Cinema custa e envolve muita gente. Cinema é caro, cinema é uma arte cara, cinema é uma arte trabalhosa. E uma coisa que eu falei desde a nossa primeira reunião, cinema é arte do coletivo. Não se faz cinema sozinho, isso é uma bobagem, ninguém faz cinema sozinho. Talvez o Gaspar Noé, lá, o argentino, mas duvido. E aí esse projeto foi crescendo, cara, porque fazer cinema tem essa estrutura. O roteiro tinha 10 páginas, era um filme para 10 minutos, curta-metragem. Curta-metragem vai até 17. Só que as interpretações de Renato, Tonico, o Jonathan, a Lívia, e toda a atmosfera do filme, ele foi pedindo na montagem para ser maior. E terminou com 25 minutos. E teve improviso, porque o Tonico Pereira disse uma vez, e Renato, e você, podem me confirmar ou não essa fala. Mas dizem que o Tonico Pereira, ele improvisa muito e sai muito do roteiro, inclusive nas novelas, porque ele bota ali muito caco. Os atores e os autores dizem que meio que ficam em apuros, mas como ele é um gênio, eu acho que a coisa funciona bastante. Teve muito improviso ou não? Comigo, assim, na minha cena, eu não percebi tanto ele fugir do texto. Obviamente, um caco ou outro, que é uma coisa comum também para os atores, para trazer uma naturalidade ao texto, né? Porque às vezes o texto, quando você pega, fica um pouco artificial ao sair, né? Então, eventualmente, você coloca um caco ali para dar uma remolência, né? E o Tonico fazia isso muito bem, mas, assim, não percebi ser tanto. Não, a gente bateu o texto e, assim, foi bem dentro dali do que estava, da proposta, né? Você é ator há quanto tempo, Renato? Quanto tempo você tem de formação, de atividade? Eu faço teatro há nove anos, né? Fiz parte de alguns grupos de teatro aqui em campus, mas, assim, cinema é a primeira vez. É a tua primeira experiência? Minha primeira experiência com cinema, né? Com takes, porque cinema é close, né? É mais próximo, eu até conversando com o Vitor, eu trouxe... Repetia a mesma cena N vezes, né? De vários ângulos diferentes, né? Principalmente com sol de campus, né? Foi bem desgastante. E foi uma das coisas que eu levei para o Vitor, né? Que, assim, eu fiquei um pouco inseguro com essa interpretação diante da câmera, né? Porque no teatro é fluido, né? É natural. Você fala uma vez e vai direto com a emoção ali. No cinema, você tem que guardar essa emoção e ficar ali um pouco, né? Porque isso vai ser aproveitado depois. Então, essa, para mim, foi a principal diferença entre cinema e teatro. Vitor, e como é que você lida com essa, digamos, insegurança, né? Dirigir um ator, né? A introspecção de um personagem. Porque eu acho que o cinema, um filme, é o diretor falando por meio dos atores, né? É o diretor falando, se comunicando por meio da câmera, o movimento. É uma autoria, você é o autor e eles são usados, digamos, para você transmitir a tua mensagem. Você concorda? E como é que é lidar com essas inseguranças? É bem por aí, eles são muito usados mesmo, né? Usa, mas tudo bem tratado. No final, né? É, a gente pode... Te maltratou muito? Ele é aquele diretor que dá pitiço. Eu vou deixar isso para o making-off, confere lá. É muito pitiço, né? Mas acho que faz parte do charme, né, de ser diretor, né? Dizem que sim. Você concorda? É, eu finjo bem. Respondendo a primeira pergunta, né? O Tonico improvisa? Improvisa. E aí, fazendo o gancho, o Renato tem nove anos de atuação. O Tonico lá com seus cento e poucos anos de atuação. Sim. Ele tem 73, ele atua desde 16, 17 anos, se não me engano. Então é muita experiência. O Tonico, ele não precisa... Ele... O que ele não faz. Ele não vai ler o roteiro e reproduzir exatamente aquilo. Isso é o Anthony Hopkins que se faz. Ele lê e ele fala exatamente o que está no texto. Dirigir o Tonico foi muito interessante. E aí, eu uso essa... Eu vou pegar essa experiência muito para a vida. Porque eu estava dirigindo um ator com muito mais experiência que eu, trabalhando. E dirigindo pessoas com quase experiência nenhuma em vídeo. E os personagens, eles representam isso. O general, que é o personagem do Tonico, ele representa toda a tradição. Tudo que já está aí há muito tempo. E o peregrino, eu escolhi o Renato por ser bem mais novo, ele representa todas as ideias novas que podem surgir da união daquelas pessoas do povo. Então, sem querer dar spoiler, mas o Faroeste Cabrunco trata de que exatamente? É um duelo... Você falou de dois personagens, mas... Qual é a linha condutora aí da história? Existe uma cidade do interior, qualquer semelhança é mera coincidência, qualquer semelhança... Existe uma cidade do interior, que ela é dominada por uma pessoa que tem muito poder, que é o general. O povo se une, e aí o povo representa na Manachica, que é a personagem da Lívia Prado, o povo se une através dela, que seria como se fosse a sacerdotisa local, a preta velha, a sábia do povo, a curandeira, se une através dela, para fazer uma convocação deste justiceiro, que é o peregrino. Que é um cara que vem tentar equilibrar as coisas. Só que o peregrino não é de todo bom, ele tem o seu lado mau, ele está sempre andando nesse desequilíbrio, porque para fazer a justiça, ele usa também de violência. Está aí uma questão, que a gente não tem resposta. Então ele vem para a cidade para fazer esse duelo com o general. Entendi. A Ana está aqui do meu lado, escritura. Você tem curiosidade de fazer perguntas aos nossos atores e diretores? Eu adoraria. Por favor, rapidamente. Eu adorei o filme, eu vi, eu já tenho até uma resenha pronta, inclusive, para postar. Eu achei incrível. Acho que uma das partes que mais me pega é a significância do projeto em si. Eu consegui entender incrivelmente a mensagem que foi passada, e eu me sinto muito orgulhosa com a representatividade do final da curta-metragem de vocês. Você não vai contar. Qual foi a sua inspiração na reprodução de uma comunicação, de uma fala, para englobar uma lição na sua curta-metragem? Um minutinho para responder. Posso fazer silêncio um minuto? Não tem inspiração, não tem mensagem. Aquilo que está ali no filme é o que é. É o que é. É o que é. A função do diretor, e eu falo isso no documentário Miquinhoff, é observar. Eu observo a vida, e a gente faz essa representação por uma história ficcional. Marquinhos, muitas vezes, fala muito com a verdade. Olha só, a gente precisa fazer um intervalo? A gente vai voltar para continuar essa conversa. E na volta a gente fala também do livro que a Ana Souza está lançando. É rapidinho. Estamos de volta agora para falar do lançamento do livro da Ana Souza, Aventuras Femininas, na planície do Itacá. Aqui a capa bonita, azul e amarelo. Ela que está bancando esse projeto, né? Fala rapidamente, você tem 16 anos, é isso? Sim. E como uma garota de 16 anos já lançou, embora a Qualícia Spectula escreveu os seus primeiros aos 17, 20 anos também. Como é que você teve essa ideia do que trata As Aventuras Femininas na planície do Itacá? Então, As Aventuras Femininas na planície do Itacá é um livro que vem do meu coração, da minha alma, de tudo que eu acredito. Eu fiz uma viagem a Vassouras, quando eu era bem novinha, e quando eu cheguei a Vassouras... No seu feminense. Sim. Quando eu cheguei a Vassouras, eu percebi aquela cidade toda linda, uma cidade histórica, muito bem conservada. E as pessoas lá amam aquela cultura, amam a cidade, e elas preservam isso. E eu percebi o quanto isso faz diferença, né? No coletivo, no pensamento social, quantas pessoas têm uma apreciação pela cidade. E com isso, eu tive a ideia de escrever uma Aventuras Femininas na planície do Itacá, que retrata a história de mulheres campistas com um olhar jovial, né? Trazendo à tona a história de mulheres que até então, como Benta Pereira, Finazinha, entre outras, foram soterradas pelo tempo, né? Mas tem uma mensagem, uma protagonista aqui, a Maria, né? Sim, com certeza. A Maria, ela é uma viajante do tempo, é uma menina muito inteligente, muito esperta, e a Maria recebe um dom. Com esse dom, ela recebe um dom de uma... Acho melhor deixar para o livro. Ela recebe um dom, e esse dom permite que ela realize viagens no tempo. E com as viagens no tempo, ela se envolve, ela conhece essas mulheres à frente do seu tempo, como a Benta Pereira, a Mercedes Batista, a Manastica do Caboio, também está no livro. E ela conta e perpassa a história campista. Quantos personagens você retrata? 14. 14 mulheres? 14 mulheres. E você fez uma pesquisa? Como é que você chegou a essas 14 mulheres? Uma pesquisa muito elaborada. Já faz dois anos que eu escrevo esse livro, que eu escrevi esse livro. E eu fui em acervos, fui no Museu de Campos também, colaboraram muito com a minha pesquisa. Muita parte também dela da internet. Você começou aos 14 anos? Comecei aos 14 anos. Uau. A viagem foi com 13. Uau. E a partir dessa pesquisa, eu fui trilhando e descobrindo rastros, vestígios, né? De mulheres que realmente fizeram a diferença na história de Campos, mas que, né, por pensamentos sociais, né, acabaram sendo esquecidas. Então, eu fui trilhando, fazendo um croque, fui traçando a personalidade delas e, através dessa pesquisa, eu compus essa obra ficcional, digamos, de passagem, mas que tem tudo a ver com a realidade, que se encaixa perfeitamente. E é uma categoria romance? Você chama de romance? Sim, é um romance histórico. E alguma dessas 14 te chama mais atenção? Você é um pouco da Maria? Você diz que todo autor, né, Vitor e Renato, todo escritor, escolhe um personagem para dar uma disfarçada que ele está por trás. Não sei se vocês concordam, mas você tem um pouco da Maria, dessa protagonista? Então, eu acho que todas as mulheres têm um pouco da Maria, não só eu, mas... Não, eu não sou a Maria. E qual dessas 14 que te chamam? A que eu mais me identifico... Acho que a Mariana, que é a filha da Benta Pereira. Ah, é? A representatividade que ela traz, o quanto ela luta pelo que ela acredita, com força e garra, mesmo que, por muitas vezes, pareça não valer a pena, para mim é algo muito profundo. Gostaria de ver o teu livro, uma obra tua adaptada para o cinema, por exemplo? Eu, o Ado Maria. É, agora é uma honra. Porque muitos autores são adaptados, né, para o cinema, para a televisão. Sim. Como é que você vê essa questão de um roteiro que surge a partir de uma literatura, de um livro publicado? Eu acho mais certo até do que escrever o roteiro original, assim. É? O roteiro original, a gente tem obras belíssimas na história do cinema. Mas adaptar, eu me lembro muito do que falava o Stanley Kubrick. O Kubrick não fazia o roteiro original, exceto o Duelo, acho que sei o nome agora, o primeiro filme dele de boxe. Todos os filmes do Kubrick são adaptados de obra. É, meu Deus. Eu não sabia. Ele pensava assim, alguém sabe escrever, alguém consegue contar a história. Alguém vai inventar uma história, vai criar e tal, e vai ser muito melhor do que eu. Eu sou o diretor de cinema. O que eu faço é fazer o que você falou no início do nosso papo, é conduzir aquela história. Dá meu ponto de vista. Mas alguém vai escrever muito bem. Da mesma forma que ele construía poucos cenários. Filmava em locação. Porque alguém sabia fazer uma locação e é questão de... Como o Renato, que já interpretou que personagens, acredito, da literatura. Alguma obra adaptada. O Ariano Suassuna mesmo também, né? O Santo e a Porca dele, né? E outros clássicos. Maria Clara Machado, né? Sim. Assim, clássicos também dentro da literatura brasileira. Ô Ana, quem te inspira na literatura? Você é uma leitura voraz? Muito. Desde sempre você lê? Sim, eu sempre lia. Eu sempre tive uma influência em casa, mas foi uma coisa que surgiu dentro de mim. Naturalmente, eu sempre tive interesse por essa área, principalmente na história de Campos. Quando você anda, Campos por si só é uma inspiração muito grande para mentes aguçadas e criativas. Você, que autor primeiro que você lembra? O primeiro que eu lembro foi o Pequeno Príncipe. É, o Antoine de Saint-Chupéry. Exatamente. E ele te inspirou, esse autor, na forma da tua escrita também? Não, eu acho que uma que mais me inspirou foi a da série Anne, o Ifenny. Não conheço, vocês conhecem? Que foi adaptado, não foi? Sim, exatamente. Eu acredito... Ah, essa é da Anne? Sim, sim. Ah, que está na Netflix? Isso. Eu acredito muito nesse olhar contemporâneo. Inventando Anne, é isso? Não, é uma outra série. Essa não, essa não. Mas essa foi adaptada também de um artigo do New York Times, da mulher que é golpista, não é? Sim, sim. A adaptação da adaptação. É, mas esse é um pouquinho mais antigo. Ela é a mais jovem. Ela é jovem de mim. Vocês estão com que idade, gente? Eu estou com 24. 24 é um garoto também. Eu tenho 42. 42. Eu sou o senhorzinho aqui da mesa. e você, tipo, gostaria de escrever como uma autora, assim, que você é muito fã? Olha, descobrindo a história campista, eu descobri a Gesi Barbosa. A Gesi Barbosa era uma poetista, uma trovadora de campos. Gesi Barbosa? Ela também era cantora. Então, ao longo da história de campos, quando você para para estudar, tem histórias fascinantes, inspiradoras. Eu acredito que a gente não precisa ir para fora para encontrar o que a gente já tem aqui dentro, com tanta singeleza e beleza. Você tem um dia de lançamento? Você vai autografar o livro? Sim, sim, com certeza. Em que local você vai estar? Eu vou estar no Museu de Campos, mas na minha rede social eu vou estar tendo mais em contato com o público. Como é que você está lá na rede social? Eu sempre compartilho da minha pesquisa, do fascínio que eu tenho pela história de campos. As pessoas te acham como lá? Ana Souza, como é que você está? Sim, Ana Souza, escritora. Ana Souza, escritora. Depois eu pede o Pedro para colocar os caracteres nas redes sociais. Ana Souza, escritora, para identificar aí os trabalhos e a literatura de Ana. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ela citou os favoritos dela. Quem são os diretores que te inspiram? Bom, é... Além do Kubrick, além do Swan? Bergman. O Ingram Bergman é o gênio do cinema, ao lado do Kubrick, eu acho. Exatamente. Já viu o William Bergman? Não. Eu acho que vale a pena muito ver. Qual a ligação que ele tem? É contando a história dele ali, onde ele foi morar lá no final do ano, no final da vida. Ali viu uma que foi casada com o Bergman? Quem foi casado com o Bergman? Uma que foi a atriz do Bergman. Uma atriz do Bergman, né? Eu gosto muito de Bergman, Spike Lee, gosto do Truffaut, vivos ainda, não gosto de Spike Lee, Tarantino, é uma inspiração para mim. E Jorge Furtado no Brasil, que ele é genial. É maravilhoso. Zé Mojica Marins, infelizmente. Você sabe que eu entrevistei o Mojica? Você entrevistou o Mojica? Conheci o Mojica, tem uma história ótima com o Mojica. Tem que contar muito rapidamente. Eu e o Mojica fomos ao banheiro juntos. Você imagina a experiência de alguém estar na mictória do lado do Mojica, antes da entrevista? Você conseguiu fazer o que você queria fazer? O Elton Poder ficou morrendo de inveja de mim, porque, enfim, ele caiu as unhas enormes e queriam saber. Como que ele abriu o zíper? Mas eu não posso contar. Renato, quem te inspira nas artes? Eu gosto muito do Scorsese, do Marto Scorsese. Como diretor. Como diretor, né? Do Kubrick também, assim, sou fascinado. E como ator, alguém te inspira, assim, na canção? Como ator, eu sou fascinado no Luiz Fernando Guimarães. Eu adoro ele, a Fernanda Torres. Eu adoro eles dois, assim. Ele é genial. A Fernanda Torres também, eu acho. É a maior, né? Não perguntou a atriz, né? Perguntou a ator, né? A ator, a atriz, é a mesma coisa. A Fernanda Yang é que dizia isso, que a Fernanda Torres consegue ser melhor que a Fernanda Montenegro. A Fernanda Torres é, assim, incrível, né? E a Fernanda Yang também, né? Genial como escritor, autora, roteirista. Você não acha que é o Denzel Washington de Campos, esse menino? É. Um pouco menorzinho, né? Se bem que o cinema não faz a gente crescer, né? Eu até quero migrar do teatro para o cinema. Porque eu fico maior, né? Por exemplo, o Tom Cruise... Aqui dizem que eu sou muito mais alto, pessoalmente, do que o senhor. O Tom Cruise tem o meu tamanho, né? Pois é. Eu estava pesquisando atores do meu tamanho para dar uma... Eles ganham a projeção. Madonna, todos os meninos. Sônia Braga, são todos os meninos. Então, eu tenho um em 57, entendeu? Você já fez arte dramática ou só escreve? Então, eu estou me preparando para agora entrar na arte, né? Na questão do teatro, eu tenho preparado uma adaptação do livro e também tenho pensado em fazer talvez um monólogo de outras poesias que eu escrevi e tenho me preparado para migrar para essa parte, já que eu configurei o conteúdo do livro para ser uma coisa interessantemente adaptável. Quem sabe futuramente você pode contar com a Ana, suas produções, né? Olha só, a gente precisa encerrar. Vou dar 15 segundinhos para você, as suas considerações finais, o que você espera do seu livro, do público. Convida as pessoas para poderem prestigiar você. Perfeito, qual que é a câmera? Esse é o meu livro, Aventura da Semina na Planeta do Itacá. Ele não é só um livro, ele é a minha paixão, ele é tudo que eu acredito. Eu amo a história de campus, eu amo a cultura e eu espero que meu livro possa impactar você que está aí dentro de casa, a amar a sua cidade e a compartilhar desse fascínio comigo. Olha, muito bem. E, Renato, rapidamente, suas nossas funções. Vá no cinema, assiste Faroeste Cabrunco, acompanhe nossas redes sociais, arroba Faroeste Cabrunco e fique ligado nas informações. Vitor, corrigindo o Renato. Arroba Faroeste Underline Cabrunco. Tá difícil. Então vamos lá. Bota depois o ator do filme, né? Dando esse... Esse vacilão. Mas o Pedro vai colocar nos caracteres, por favor. As suas considerações, rapidamente. 27 de março, estreia no Trianon às 17 horas, é um domingo. Fique atento lá no Instagram do filme que a gente vai dar o passo a passo de como você garantir o seu ingresso. Será muito bom ver a casa cheia para ver uma história contada aqui. A gente torce, a gente quer prestigiar. Olha, muita sorte e sucesso para vocês três, tá? Obrigada. E voltem sempre, a gente, depois de se avaliar, falar mais de cinema e de literatura, ok? Sim. O especial Terceira Via vai ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho